Fala pessoal! Belezoca! Então, continuando a nossa série de GTA Vice City, no nosso último episódio, nós trabalhamos muito para o Sr. Dias, não é verdade? Bom, primeiro ele descobriu que um membro dos Sharks havia roubado uma porcentagem das transações que viriam para ele. Então ele fez com que nós perseguíssemos o líder dos Sharks para descobrir onde era o esconderijo da gangue. Então, descobrindo esse esconderijo, foi hora de lançar um ataque ao local. Nós fomos de helicóptero, atacamos e limpamos a galera e recuperamos o dinheiro do Dias. Mas ao mesmo tempo, nós descobrimos uma coisa muito importante, que foi o Dias, o principal responsável pelo sabotamento da negociação Forelli e Vance. Então o Dias é o grande culpado de tudo e nós já temos o Dias aqui como um inimigo, mas apesar disso nós ainda continuamos trabalhando para ele. E então nós fizemos mais um trabalho, nós, digamos, satisfazemos o desejo do Dias, que é de continuar tendo o barco mais veloz da região. Porque o Costa Riquenho compra um barco mais veloz que o dele, então nós fomos lá e roubamos para que o Dias continue soberano como sempre. Bom, então estamos aqui agora, vamos aqui fazer uma missão do Avery, vou deixar o Dias um pouquinho de lado e variar um pouco as missões, beleza? Então vamos aqui ver o que o Avery quer. Então, partiu! O Dias é o Dias. Ai, ai, esse Avery sempre muito interesseiro, né? É impressionante. Bom, nós vamos nos vestir de cubanos e ir até o local onde está tendo o funeral de um antigo líder dos haitianos e arrumar uma confusão e matar o próximo líder. Pra quê? Pra que o local realmente seja conhecido como uma zona de guerra e então o preço das propriedades fique mais barato, né? Avery sempre tendo um bom plano. Mas o mais importante é quem apareceu ali, né? Vocês viram quem estava ali, né? Não tem como não rir desse cara. É, o senhor Donald Love está aí em Vice City também na década de 80. Ai, ai, cara. Esse Donald, esse defuma linguiça no peido, cara. Ai, ai. Esse Donald é demais, meu. Meu amigo, esse Donald é fogo. Bom, na verdade, o Avery, ele é mentor do Donald aqui, né? Então, em GTA Liberty City Stories, ele já não é mais mentor. E como termina a relação entre esses dois aí, vocês assistam a minha série lá de GTA Liberty City Stories e vocês vão ver. Aqui o Donald nem fala nada, né, cara? E no 3 ele fala, mas, cara, a melhor participação dele é sem dúvida nenhuma no GTA Liberty City Stories, cara. É onde... Caraca, onde se revela o personagem, cara. Então, Donald é um cara muito bacana, apesar de ser do jeito que ele é, né? Bom, aqui nós vamos fazer uma confusão. Existem vários meios de você passar essa missão, né? Aqui é um jogo que te proporciona várias possibilidades. Os caras estão ali, tá vendo? Você pode simplesmente chegar ali, eles vão te ver de cubano. Cara, eu vou fazer o seguinte. Eu tenho uma tática aqui que eu uso, que é de destruir todos os carros, ó. Aproveitar que tem essa arma. Sabe por que eu faço isso? Porque eles entram nos carros, cara. Eles vêm oriçados atrás de você. Ó, tá vendo? Já tem aquele haitiano ali, ó. Boa. Agora tá vindo o cara aqui no carro funerário. Boa, cuidado. Aí, boa. Matamos já o cara. Agora cai fora de Little Haiti. Beleza. Existem vários meios de você passar essa missão. Esse meio aqui eu acho mais fácil. Então, os cubanos vêm muito na tua cola com... É... Vêm muito na sua cola, cara. Então, destruindo os carros deles é mais fácil. Agora é só sair daqui do bairro e tá tudo certo. E beleza. Missão concluída. É isso aí. Primeira missão. Essa missão aqui foi fácil. Vamos ver como é que o Avery agora vai investir nas propriedades, né? Eu não sei se tem ligação, mas... Temos a missão do Cortez que a gente vai fazer agora, né? E a gente vai vendo o que vai ser, então... É, parece que já vamos fazer a missão do Cortez. Aí o Dias, eu não sei se eu deixo pra depois. Opa, ligação. O senhor Corrones acabou de nos ligar. Isso mesmo, o senhor Humberto Robina acabou de nos ligar. Ele está de volta, claro, né? Caraca, o Robina é um personagem muito legal. Não preciso apresentar muito. Todo mundo sabe que ele é um refugiado, né? Lá de Cuba. E tal. Eu apresentei ele muito mais no Vice City Stories. Mas aqui eu tenho que falar da dublagem dele. Que é feita pelo Danny Trejo. É, o Danny Trejo que tem um grande currículo na sua carreira, né? Ele participou de alguns filmes como Predadores. Ele participou, se não me engano, da trilogia Um Drink no Inferno. Eu lembro que ele fazia o Tio Isidoro na trilogia dos Pequenos Espiões. Acho que ele fez uma participaçãozinha no Breaking Bad também. E eu sei muito bem que ele participava da série The Good Guys. Isso aí eu lembro. Bom, ele tem uma carreira extensa, o Danny Trejo. E o Robina é, lógico, um dos melhores personagens daqui. Um dos personagens mais marcantes, sem dúvida. Então, por isso, eu vou quebrar já um paradigma aqui. Porque muitas pessoas, geralmente, antes de fazer um trabalho por Robina, eles fazem primeiro todas as missões do Dias. Eu vou fazer o seguinte. Eu vou fazer a missão do Cortez e depois vou fazer a do Robina. Então nós já vamos conhecer o Robina já nesse episódio, beleza? Pra gente já conhecer e mudar um pouquinho o padrão aí. Então, vou salvar rapidinho e já voltamos aí. Dias foi feliz e gostaria de conhecê-lo novamente. Isso é uma coisa boa? Claro, mas eu estou começando a pensar que Dias foi responsável por nossa perfeição. O que faz você dizer isso? Uma não wave acusações de um homem como Dias. Eu tenho um propósito que você pode profissar... Eu não tenho tempo para fazer mais erros, Cortez. Eu teria pensado que um homem com tantos mortos perfeitos estaria hungry por oportunidades. Por favor, Tommy, pelo menos me ouvir. Vamos lá. Eu tenho um compoimento para um pedaço de hardware militar que está sendo tomado pela cidade. Pega-a para mim. E, quando você conseguir, eu quero que você me ligue imediatamente. Bem... Bom, vamos então pegar o veículo militar que está sendo transportado pela cidade. Bom, o... O Cortez falou aqui que está pensando que o Dias possa ser o responsável por tudo. Ai, Dias... Ai, Dias não. Ai, Cortez, como você está atrasado no assunto, né? As investigações do Lance já provaram isso, né? O Lance já sacou isso antes de você. Bom, ele disse que não se acusa o homem como Dias, mas nós já sabemos aqui que o Dias realmente é o culpado. Mas, assim, vamos fazer então essa missão aqui que o Cortez nos mandou, né? Até aqui. E, tipo... É... Não é muito difícil suspeitar que o Dias pudesse fazer isso. Já que o Dias, ele quer ter monopólio sobre o comércio de drogas em Vice City, né? A gente sabe muito bem quem acompanha nessa série do Vice City Stories lá que ele disse que ia dominar a cidade. Provavelmente, ele vendo que os Vance iam fazer essa negociação milionária com os Forellis, ele não queria que isso acontecesse, já que, como eu falei, ele quer o monopólio para ele. Então, por isso que ele foi o responsável por tudo, cara. Por isso que o Dias fez isso tudo. Mas, uma hora ou outra ele vai ter que pagar pelo que ele fez, né? É claro. Bom, chegando aqui, para poder roubar esse artefato aí que o Cortez pediu, temos, assim, também uns três métodos possíveis de passar essa missão aqui. Um método bem difícil, que é você tentar matar todo mundo, que eu acho, provavelmente, você não vai conseguir, né? Não é impossível, mas é bem difícil. Outro é você causar uma confusão aqui, nisso os caras vão te perseguir. E nisso o tanque já vai estar destravado para você abrir a porta, porque o tanque está trancado. Então não dá para entrar. E o método fácil, que é bem fácil, é fazer aqui, ó. É escolher esperar, né? Eu escolhi esperar. Então vamos aqui, só perseguindo o tanque. Ele vai parar numa loja de rosquinhas, e como todo bom militar americano adora uma rosquinha, né? Eles vão parar para comer, e nisso, o cara que está no tanque vai lá ver isso, então o tanque vai estar destravado e é só chegar e roubar. Muito easy se você fizer dessa forma que eu estou fazendo agora. Se você atacar os caras, fica mais difícil, mas dá para passar também. Mas nesse meio aqui, é mamão com açúcar, cara. Vocês vão ver. Eu, é a primeira vez que eu estou passando desse jeito, tá? Porque eu sempre passava atacando os caras, e por isso que eu tinha muita dificuldade nessa missão. Mas desse jeito aqui, ó. Moleza. Ó, o cara foi pegar os donuts, tá vendo? Ele saiu do tanque, agora é só chegar aqui e... Chimboca, meu filho. Saia daí, que agora o papai aqui vai sumir o controle. É isso aí, deixa o tanque estar salvo no seu esconderijo. Agora começa o... O sistema de autodestruição do tanque. Mas, a garagem está aqui pertinho, então não tem mistério nenhum, né? Cara, eu me lembro, até hoje, do código do tanque na versão de PC, que é o Panzer. Aliás, eu lembro de vários códigos, cara. Como a aspirine, que é o da vida. Precious Protection, que é do colete. Deixa eu ver mais qual. COA, que é pro carro andar na água. Deixa eu sair aqui primeiro, e depois eu falo mais, vamos ver. É isso aí, missão concluída. Show de bola. Lembro do Big Bang também, pros carros explodirem. Funny Magnet, pros mulheres te seguirem. É, Nutter Tools, que é de arma. A tia Professional Tools também. Nossa, muita coisa, só que eu não lembro de todos. Bom, a missão do Robina já está aqui, ó. Então, nós já vamos fazer ela de uma vez, beleza? Já vamos conhecer aqui o Sr. Corrones. Vamos ver se ele também mudou um pouco de humor, né? Assim como o Dias mudou. Vamos ver se com ele aqui está a mesma coisa. Vamos ver. Então, vamos já conhecer o Sr. Robina aqui. Sim, man. Ei, easy, papi. Esse é o meu. Você? Você o garoto? Oh, é. Você o garoto? Eu acho que você sabe. Não, eu não acho que eu. Oh, é? Você vem aqui, velho. Você acha que você vai me dar? Você acha que você vai me dar? Você acha que você vai me dar? Não, eu acho que você vai me dar bastante duro para nós. Ei, ele se chama você mal, irmão. E eu chamo ele uma pequena, papi. Olha ele. Tudo se vestindo assim. O que é isso? Mulher-nães? Você é um cara de um cara? Você se vestindo como uma mulher? Você tem as pantas como uma mulher, também? O que você tem contra as mulheres? Você preferir men, big boy? Eu gosto de mulheres. Eu gosto de todas as mulheres. Eu gosto de minha mãe, chico. Ok, ok. Eu vou te dizer. Relax. Você pode ir, amigo? Sim. Como uma mulher. Ha, 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 ha. Muito engraçado. Eu gosto de você, big boy. Talvez você possa me ajudar. Talvez você possa me provar que você é um homem, hein? Peguei o outro boat. Show me você tem um grande cojão. E não um pequeno pequeno pequeno. Um pequeno 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 pequeno. Tommy Vercetti. Tommy Vercetti. Vamos lá. Ok, homem. Trata-a como uma mulher. Eu já irei tratá-lo como uma mulher? Que isso, mano. Bom, desde que eu não queria me comer, tá tudo bem. Que viadão bonito. Bom, vamos aqui então passar por esses checkpoints aqui de barco para provar ao Robina que nós temos cojones. Nós somos bons o suficiente para poder provar a ele que nós podemos trabalhar para ele. O Robina, né? Para quem não sabe também, ele é líder dos cubanos, né? E a gangue cubana está mais forte aqui ainda do que ela já era no Vice City Stories. Bom, mas vocês podem ver que o Robina também está um pouquinho mais estressadinho, né? Ele não está tão tranquilo igual ele era no Vice City Stories, não. O dia ficava sempre apertando as bolas do Vic lá. Vocês lembram? Aqui ele está um pouquinho mais... Sei lá, ele está peitando o Tommy, né? Vocês viram ele peitando o Tommy. O Vic ele não peita assim, não. Porque eu vi que na primeira gracinha que ele falou, o Vic apontou a arma na cara dele e ele ficou quietinho. Mas ele está meio estressadinho. Sabe o que deve ser isso? Muitos foras que ele deve ter levado daquela assistente social que era lésbica lá no Vice City Stories deve ter deixado ele assim, sabe? Enfim. A gente viu realmente uma mudancinha, mas... Assim, é porque agora parece que ele tem mais coisas, né? Como a gangue cresceu, ele tem que tomar conta da cafeteria também, né? Que é a cafeteria do pai dele. Então parece que é mais estresse que vem na cabeça do cara mesmo, né? Enfim, a gente tem muita coisa para fazer para o Robina ainda, cara. Então tem muita coisa que dá para acontecer. Vamos vendo como é que vai ser, né? Vamos aqui primeiro provar ao Robina que temos corrones. Ou seja, o tamanho das bolas do Tommy vai depender do tempo que ele passar no checkpoint. Se ele se atrasar, é porque as bolas são pequenas. Se ele passar tempo, é porque as bolas são grandes, né? Se o Robina falou, quem sou eu para discordar? Ah, vamos ver aqui. Os barcos aqui são meio... São meio... Ai, cacete. São meio sacana, tá vendo? E esse checkpoint aqui, você tem que passar muito... Muito... Muito certinho nele, senão... Senão não dá certo. Mas vamos lá. Estamos indo tranquilo, cara. Um minuto e dez... Um minuto e dez... E dez checkpoints. Acredito que vai ser tranquilo para poder passar essa missão aqui. Beleza. E lá vai mais um saltinho. Beleza, uma missão tranquila, né? Uma missão de enxerção de linguiça, realmente. Por isso que eu até fiz ela de uma vez. Porque... Trabalhos mesmo por Robina, nós vamos fazer depois disso. E aí talvez eu siga o paradigma, né? O padrão de terminar as missões do Dias, para começar a fazer as missões por Robina. Tá, mano. Pô, tá afim de me dar o Toba, velho. Pô. Qualquer um negócio de... Eu gosto de vocês, tem um homem. Big cojones, pô. Ratinho não ia gostar disso não, cara. De ver esses caras aí. Você tem um big cojones, amigo. Bom, quase estourou o tempo ali, né? Mas conseguimos passar. Ai, ai. Bom, isso aí, pessoal. Três missões, né? Dessa vez fizemos algo diferente, já. Então, uma missão que já se inicia na outra ilha. Que é a missão do Robina. Beleza. Beleza. Então, agora liberamos mais uma missão, que é da tia Paulette. Só que eu não vou apresentar. Só que eu não vou apresentar ela aqui agora, porque realmente já fizemos um número bom de episódios, então, talvez nem a artwork dela eu solte aí. Então, pessoal. Três missões. Nós temos agora missões para os cubanos e para os haitianos. Né? É cada um representado pelo seu líder, né? Os cubanos pelo Robina e os haitianos pela tia Paulette. Que a gente vai conhecer depois. É para vocês verem como é que o negócio para o Tommy é dinheiro, né? Porque ele vai estar trabalhando para duas gangues que se odeiam de forma feroz. Mas isso aí a gente vai ver depois. Então, pessoal. Com essas três missões eu vou encerrando o episódio por aqui. Como eu venho dizendo, pretendo melhorar cada vídeo. E no mais é isso. Continue acompanhando a série, continue acompanhando o canal. E se puderem sempre comentar, vai ser muito importante. Beleza? Então é isso, pessoal. No próximo episódio ou nós vamos fazer as missões do dia. Ou então já vamos fazer parte, pelo menos, das missões do telefone. Eu ainda vou ver direitinho. Vou ver como é que está a contagem direitinho, talvez, de missões. E talvez eu faça do telefone, mas não é certo. Mais provável é que vamos fazer as missões do dia já no próximo episódio. Beleza? Bom, então é isso, pessoal. Próximo episódio, então, serão essas missões. E esse, então, foi mais um episódio. Espero que vocês tenham gostado. Um grande abraço. E nos vemos, então, na próxima.